Com os pés no chão, se perder o foco no ideal, acaba sendo só mais um Tento relevar, tento elevar pra não ser só mais um Se deixar levar pelos que falam, acaba sendo só mais um O lugar ao sol só se alcança a quem não é comum Quero os amigos por perto, pra que a glória seja em coletivo FIMA! Eles começam! Eu quero ver, eu quero ver! SANGUE! Todo mundo no clima, o agulho vai ficar louco, vamo lá! GERAL GERAL Aí Faço rap agora na batalha, eu chego e ensino Enquanto o Nath anda pra mim vocês são menino Você é o Gabriel, agora eu ensino Mas tá ruim pra caralho, então chama aqui o Firmino Nada a ver, é Mariana e Gabriel Agora vou derrubar a Torre Eiffel Começa a sacar essa biné, só que cê é aventureiro Torre Eiffel, você é um mochileiro Torre Eiffel é uma bem manjada Torre Eiffel manjada, parizada, bem forçada Aê, melhor você parar pra você ver Cheio de mal, ligou o Neymar na porra do PSG Fala de Gabriel, ele joga ela no city Enquanto as rimas desses caras é mochite O chit, o ten, eu vou até amanhã Vai vendo que o Gabriel rima até a Mr. J É chit mesmo, otário, que eu rimo pra cacete O hip hop é o meu jogo e eu tenho o meu macete Aí cê não entende, aqui vocês cês vai É tipo o Neymar e na batalha você sopa e cai Nada a ver, porque você é meu patinho Vocês ficam com o Neymar Eu sou a surpresa, sou o Coutinho Ó, ele joga com o macete e dá a puro Joga com o macete e eu faço freestyle puro Aí você cai, porque você ramela Falou de patinho, entra de gans Por isso que toma trela Aê, então cê tá ligado sem conversa A porra de Gabriel Firmino vira reserva Não é Neymar, também não é caicai Futebol e carnaval, dá em bota Batalha, embora, vai, vai Aê, entende meu mano, não é engove Porque nessa batalha vocês são vós x-nome Vamos lá Barulho pro Refel e pro Alvarenga Gabriel e Mariano Refel e Alvarenga Gabriel e Mariano 1 a 0 Gabriel e Mariano Recomecem filhos 1 a 0 Gabriel e Mariano 1 a 0 Gabriel e Mariano Recomecem filhos Pode bar, no freestyle você é comum Ele é 1 x 9 E você como é ruim chama o puxismo Ae, deu pra entender meu mano, porque cê tá perdendo para o Mariano É X9, não anda comigo, cê não é bacana Tech Free Cash Cola é samba, é AX9 em Paulistana Ae, você é um cuzão, vai, vai e bora Vai, faz bola de samba, aqui é minha percussão Nada a ver, eu vou sempre pra frente Você é carregado por ele, Gabriel Independente, tio Você nem entende, eu cumpro meu papel Mas eu represento a Gabiões da Fiel Ae, 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 ae Ó, o bagulho era futebol, então você não foge Se é Gabiões da Fiel, eu prefiro Rua São Jorge O meu tema, e aqui já manda mal, não aguentou no argumento Tudo acaba em carnaval Cê tá vendo, amigão, quem diria, é carnaval Só que na sua opção é bateria Cê tá vendo, porque eu tô no caminho é bateria Cê vai perder, vai embora, pianinho Usa rima de geral, esse cara é um animal A famosa bateria, bateria universal Aí, cê gosta aqui do clima, você não sabe porque cê é fraco Não tá mandando as rimas Mas na sua rima bosta é descarga Cê é bateria, mas do hip hop não aguento a carga, tio Mano, deu pra entender nessa levada, bateria Hoje, medidas serão tomadas Ae, melhor parar, sua rima não é verdadeira Carnaval da dupla, cê quer ser o porta-bandeira Só que eu vou fazendo, a rima pode pá Aqui é futebol, e eu sou mestre de sala Terceiro! 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 Não chama o alba pro X1? Bang! Bang! Mota aí ele! Mota aí ele! Lew diesem ruh. E tudo aí, ou outro? E tudo aí? Mota aí, ó Outro gente Greenspan. Novamente pro V defедaille! Vai fazer tudo aí? Repetir, terminar. Bateu de frente? Agora, certeza. Você vai fugir E aí? Você era em choque, aqui na batalha cê vai tomar os headshot Nada a ver, cê rima só com os reclames Eu tô passando tanto a visão que ele acha que eu tô de chames Ah, cê sabe eu tô vendo adiantado Cê é burro retardado, aqui cê é um arrombado É tanta visão, não adianta, eu vou até amanhã Cê tá de chames, eu boto fogo, eu tô tipo chamã Aqui eu não vou, a caminha é feia Não adianta, mano, sua ideia é alheia Passando uma visão sem treta Já vi você perder, ou seja, é um efeito borboleta Ah, pra você sacar, porque com certeza no quesito clima você só vai empacar Cê já viu eu perder, você é fraco, meu chegado Eu tô aqui presente a revolta dos humilhados Aí, o povo vai ver, o que a gente perde, mas hoje a gente ganha É, é a revolta dos humilhados, você tá errado É a revolta dos carregados Ah, tem um monte que descer na base Então manda pra ela que cê tá com a escolha, base Pode pá, aí, aí, ah, 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 ah É tipo sarregado, não adianta, eu rimo até a segunda Então explica, porque o Gabriel tá bem curtunda Só que cê não entende, aqui cê é uma dame Eu derrudo a sua torre tipo de Notre Dame Beleza, entendi, cê deu tela Focunda de Notre Dame, tem beat, cê perde na capela Aê, começa a sacar raciocínio Porque aqui a rima não é o seu facinho Não perca uma capela, cê chega aí no reluz Pode ser a batalha, pode ser o Santa Cruz Mas você é fraco, aqui seu resto não tem luz Você não ganha nem com a ajuda do bom Jesus Nada a ver, eu faço meu papel, tá com o Rafael Não ganho com Jesus, ganho com o Gabriel Vamos, vamos, vamos Palmas nessa batalha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para cima com o Varenga Mariano Mariano e Gabriel finalizam Palmas para o Varenga Mariano e Gabriel finalizam Obrigado.